E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui no canal com um jogo diferente. Fala Caligamer. Olá pessoas! Esse joguinho aqui galera, um joguinho de sobrevivência no espaço, é o Osiris New Dawn, não é isso Caligamer? Eu ia falar Zero Dawn, na casa daquele joguinho que vai ter no PS4. A gente não vai jogar o Osiris Zero Dawn, mas vamos jogar o New Dawn, porque é maneirinho também. Parece um arquezinho galera, no espaço, parece até o Scursed, o cenário e tal, o desértico. É um pouquinho do No Man's Sky também. Mais ou menos, porque o No Man's Sky não tem sobrevivência, não tem quase nada, não tem nem fome, é bem diferente. Aqui a gente tem galera, ih caraca, ah tá, meu mouse tinha sumido na tela. A gente tem aqui a customização de personagem galera, que a gente só tem duas tipo assim, organizações, vamos dizer assim. Tem essa UNA e tem a Ultlanders, eu gostei mais desse nome aqui, sou a melhor, Ultlanders, o Caligamer também gostou. É que a gente é do mal agora. É, nós somos bichão. E nós vamos ser essa, sei lá, esse grupo aqui, não sei o que seria, mas não tem tanto porque... Vai ser só nós dois, nós estamos no servidor privadinho, nós vamos conhecer o jogo aqui e ver como é que é. Sim. Muito maneiro. Nós vamos fazer uma série sim desse jogo que eu achei muito maneiro, vamos ver o que que rola, não sei quantos episódios vão ter e como é que vai ser, mas vai ser um episódio no meu e um no da Caligamer. No começo, nesse primeiro episódio, vai ser nos dois canais, pra poder a galera ficar sabendo como é que é o jogo, o que que é. E depois começa um no meu e depois um da Caligamer, ele vai ter uma playlist compartilhada, né, Caligamer, uma minha. Sim. Tipo assim, a playlist da Caligamer vai estar no meu canal, vai ser a mesma playlist. Porque vai ser uma série inteira, só que um episódio em cada canal. Vai ser assim. A gente vai ter uma playlist no nosso canal com o vídeo dos dois, então vocês podem seguir a playlist. Vamos deixar a playlist na descrição do vídeo, então se você quiser pegar todos os vídeos, assistir todos os vídeos, é só você ir na playlist e também se inscrever nos dois canais pra não perder nenhum, né, nenhum vídeo. Sim, o motivo de fazer isso, galera, é pra vocês não terem dois canais com o mesmo vídeo igual. Então vocês vão ter um vídeo no meu e o no da Caligamer. Diferente. Sim. E lembrando que o jogo ainda está em alfa, gente. Então se tiver algum... Alfa é um early axis. Alfa é muito... É isso. É beta. É beta. Alfa é bem feio mesmo. Não tá em alfa não, tá em beta. Não tá pronto. Não tá pronto. É um arc, galera, é um arc. Pensa num arc. Tem bichão no espaço, tem sobrevivência no espaço, dá pra construir base. É o bichão lupa, vamos jogar aqui. Ó, já tô customizando o meu bichinho aqui. Aqui vocês só tem uma classe cientista, porque como eu falei, ainda não tá pronto. O jogo tá, né, tá em early access. Então a gente só escolhe cientista. E aqui a gente customiza, né. Eu tô criando bem o meu bagulhinho aqui. Eu vou fazer ele preto e vermelho, eu achei muito bacana. Fazer preto e branco. Esse aqui vai ser o Richard, galera. Parece com o traje do Richard lá da série moderna. Ah, em falar nisso, hoje, não tem nem 30 minutos, eu acho, 40 minutos, que o Anunnaki atualizou, galera. Então eu vou ver o que eu faço pra gente voltar com a nossa série moderna, galera. Hoje. Foi hoje? Hoje. Mais de um mês, quase. Na moral. Vou colocar aqui meu nome. Aqui é o Randômic. Eu botei o Richard aqui, vou jogar com o Richard, que é o bichão. Não tem fêmea, galera. É só esse cara aqui mesmo, vacilo, que eu queria jogar com a mulherzinha. Ó, o cara tem um jetpack, galera. Aqui já estão entrando na sala. Vamos ver o que vai acontecer. Esse servidor aqui tá no PC da Kali Gamer, galera. Então não sei como vai ser. O ping dizia ser 97, 90. Não, o ping é ruim. Tá ótimo. Ah, tá carregando. Eu já comecei aqui. O meu tá carregando ainda. Ó. Ih, apareceu a cinemática. Pra mim não apareceu no single player, não. Eu entrei no single player, galera, pra ver como é que era. Como estava rodando. Ah, mas já foi. Era só aquilo. Como estava rodando e como é que era a jogabilidade. Cadê você, Karina? Eu acho que a gente não nasceu perto não, hein, Pedro? A gente não começa junto? Nós estamos na mesma parada? Não. A gente não tá na mesma. A gente tem que fazer a tribo e se... A gente tem que reparar aqui a parada, galera. Eu marquei ali. Apertei o 3, que é a silver tapezinha nossa. Clica nela e a gente conserta nosso trajezinho. Deixa eu apertar o V aqui pra galera ver a terceira pessoa. Olha só. Que loucura. Olha lá. Todo bonecão e tal. Ele fica no cantinho da tela mesmo, galera. Não dá pra alinhar no meio. Eu nasci num negoção estranho. Aqui a gente tem o robozinho, gente. Esse aqui é o robozinho que ajuda a gente. É, tem um ali também. Olha o assistente. Isso. Vamos pedir pra ele... Osiris, mission, personal, assistente. Olha só. Ih, ele dá missão pra gente pelo visto, né? Eu gostei de ficar nessa câmera aqui, não é ruim não. Na terceira. Olha como ele é todo estranho, galera. A movimentação dele, todo bonecão. Tá falando pra gente apertar o V aqui na missão pra ver a terceira pessoa. Olha que bacana. Ele voa também, ó. É. Voa não, ele dá uma voadinha assim de leve. Dá um apply nadazinho. É um jackpackazinho. Bem, bem... Deve ter upgrade pra poder voar mais, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Acho que sim. Isso aqui é um sistemazinho de loot, galera. Tipo o H1Z1, se vocês conhecem. Olha só. A gente tem uma caixa no chão. Tem o que tem dentro dela. A gente dá take out, pega tudo. Tá vendo aí, ó? Streamed Carrote. Streamed Carrote. Tu pegou isso, cara? É cenoura. Aham. Deixa eu ver o que eu peguei. O tab você mexe no inventário. Eu peguei baked potato. Um potato. 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 Olha a arma, galera. Infantable Dome Kit. Que é uma casinha inflável pra vocês. É como se fosse aquela casinha do... Olha aí, galera. Minha mitrazer. Do Ark, né? Aham. Como é que tira o HUD? Não tem como tirar o HUD. Não tem que tirar o HUD, galera. Não sei como é que tira ainda. Depois eu aprendo e a gente joga sem HUD. Ah, galera. Também tem um sistema de level aqui que eu acho muito legal. Level 1. XPzinha. Galera, é um Ark no espaço, galera. Pode se considerar assim. Porque é muito igual. Olha só. XPzinha aqui. Até o inventário parece. Até o inventário parece. Não parece, cara? Tipo a paradinha aqui. Não é no meio a paradinha do inventário. Mas é aqui assim. Aqui tem as informações. Ó. Levels e tal. Igualzinho, velho. Aí aqui a gente vai distribuir o ponto. Tá vendo, galera? Em vez de ser aqui igual no Ark em baixo. É aqui em cima. É verdade. Tá vendo? Distribuir ponto pra vida. Tá vendo? Estamina. Strength. Força. Aí tem ali. Stat points. Quantos pontos a gente pode... Blueprints. Olha isso. Blueprints. Blueprints. É. A gente não tem nenhum blueprint aprendido. É que tem estruturas, galera. Olha só. Vou mostrar aqui, ó. Habitat. Inflatable dome. Que isso aqui a gente já começa com ele. A não ser onde tá o meu. Airlook. Não sei o que seria. Esse aqui. Barraques. É pra gente guardar, acho que as coisas. Interior. Aí tem isso. Tá vendo? Biodome. Pra fazer plantação, ó. Food, ó. A gente arrumou a comida da gente aqui, ó. E tem furniture também, você viu? Tem furniture. Fabricator. Fabricator. Vamos fazer várias paradas. Galera, aqui tem uma... Tem tipo um carrinho. Que a gente vai tipo planeando. Muito maneiro. Tem um trailer do jogo. Muito bacana. E eu vi no trailer também que tem um super robozão que você entra dentro pra matar bichos e tal. Nossa. Tem uma navezinha. Dá pra você ir pro... Pelo jeito, dá pra você ir até. Pro espaço, assim, né? Aham. É, dá pra sair do planeta, galera. Dá pra sair do planeta. Eu já construí minha casinha aqui, Pedro. Rover, água, bateria. A bateria da lanterna. Flashlight, battery. Esse aqui, acho que é oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. Bagulho louco. Vida. PSI, galera. Eu tava lendo aqui. Esse PSI no jogo aqui é a... PSI é a pressão por polegada. Sobre que o sistema... A gravidade tá fazendo sobre o nosso traje. Se tiver muito alto aqui, isso aqui a gente esmaga e morre. Explode o nosso corpo. Tempestade de areia, Pedro. Ih, rapaz, é mesmo. Aí, galera, tamo no servidor. Começou aqui, começou na Card Game também. Agora, deixa eu botar... Vamos botar a nossa estruturazinha pra se proteger aqui. Eu tô reparando já a minha casinha aqui. Já apertando o F pra poder consertar. E eu botei o meu... O meu bichão lá, o meu assistente, pra patrulhar aí de golas. Arrumar as coisinhas que se dá. Se arrumar. Aqui, galera. Esse aqui é o meu domuzinho. Eu só não sei... Eu só não sei como funciona esse mapa aqui. Também não. Não sei como é que funciona. O mapa tá bem ali. É um scannerzinho. Não, achei bem estranho esse mapa. Aí, galera. Construí minha casinha aqui, ó. Vou entrar dentro, porque, né... O sistema tá feio. Aqui é o save. Não sei como dá save no servidor da Callie Game. Acho que ela tem que salvar. Mas eu vou apertar aqui, né? Acho que é na caminha. É, eu só o V, mas é servidor, né, cara? Então eu não sei como funciona. Não é o meu local, né? Ah, galera. Tamo dentro da nossa casa. Deixa eu apertar o V aqui pra gente... Ih, não dá pra usar a terceira pessoa dentro da casa. Pedro, eu acho que dá pra gente se achar assim. Se você pôr o mapa, vai ter latitude e longitude. É só você falar a sua numeração e eu falar a minha. Tem ali também, ó. Spall Position. 14 metros do spawn, né? Ali do lado. Ah, não. É 14 metros do meu spawn. De onde eu spawnei. Lá em cima, nos cantos esquerdos e superior. Ah, tô vendo aqui. Eu salvei aqui. Tô vendo aqui, latitude e longitude. Eu tava na ponta também. Já salvei. Ah, beleza. Onde é que... Aquilo ali é salvo nosso ponto de spawn, né? Não o servidor, no caso. Eu acho que é nosso ponto de spawn. Acho que o servidor fica salvo sozinho, é pro... Ih, caralho. Ai, meu Deus do céu. Um bicho, velho. Caralho, que susto, velho. Bala nele. Puta vida. Um alien de... Nossa, muito estranho. Sumiu o meu assistente. Tá meio o meu, só meio o, velho. Ih, se mandou o bicho... Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ele tá reparando na minha casa. Beleza. Peguei duas caras de alien, galera. Alien meat, olha aqui, ó. Caraca, que susto, velho. Um bicho com as patas compridas e altas pra caramba, velho. Muito feio, velho. Nossa senhora. Não era os caranguejão, cara. Que a gente tá acostumado a ver. Tem um verme gigante, pelo que eu vi aqui. É, galera. Tem um dead worm também. Olha aqui, ó. Stay. Follow. Vou dar flank right. Vou dar follow, né? Eu mandei o meu ficar consertando lá. Se algum bicho ataca a minha base, ele já vai lá e conserta. Não. Você viu que tem... Mas daí ele me seguiu. Eu quero te encontrar, pô. Falou, amigo. Ah, eu deixei minha casinha lá. Você quer ficar cá? Eu vou te falar onde tá a minha. Onde eu tô. Eu vou tentar chegar em ti. Tô em... Deixa eu chegar aqui perto. Vamos desarmar nossa casa aqui, galera. Longitude e latitude certinha. Enquanto isso, eu vou minerando. Porque a gente vai precisar de bastante minério pra poder conseguir. É, mas você vai ficar pegando coisa sem ter onde guardar, galera. Não, eu vou fazer o storage. Aqui tá o peso, ó. Olha lá, galera. Ó. 27.71 de 80 quilos que carregamos. Nós estamos em 33% do nosso peso. Eu tô 32. Ó. Em latitude eu tô 18.5 e longitude menos 22.5. Cara, eu acho que eu não consigo pegar a casa no servidor. No local eu consegui. Aperta F. Não consigo, velho. Tu tem que entrar lá dentro e apertar F. Já entrei, galera. Tô rodando por volta da casa. Ô, o robô também tá enchendo o saco. Ele tá... É que você mandou ele te seguir, né? Mas ele tá seguindo com força também, pô. Fica aí. Ah, o meu também não tô conseguindo. Deixa eu ver. Ah, não, amor. Ô, Pedro, aperta o 1. Aperta o 1. Multitool. E aí você chega perto e coloca... Ah, é por isso que... É porque eu tô sem a... Eu tô com a arma. É. É. Ah, é verdade. Só dá pra pegar com a Multitool, galera. A nossa ferramenta. Aqui a nossa... A nossa machadinha. Tem mais um bicho ali, galera. Vamos raidar ele. Calma aí. Eu vou colocar a pistolinha agora pra não ficar gastando. Vou gastar aqui no lugar da... Número 2 aqui, ó. Você não quer farmar, não, bichão? Vem aqui, você não farma, não. Você vai farmar, né? Não. Flank, right? Charge Battery. A nossa pistola é a bateria. Cara, eu quero te encontrar, mas eu não sei onde você está. Eu te passei a longitude e o resto, longitude e latitude. Ó, 18.5 de latitude e de longitude menos 22.6. O seu é como? O meu está 10, acho que é 10.4, 10.5 e 2.3. Nossa, está longe pra caramba. O teu é quanto? 18.5? 18.5 e menos 22.6. É 18 por 22. Não, não, não. A latitude e longitude da gente é aquela que está no meio ali, ou não é a da ponta? É, não. É a que está no meio, velho. 6.6 menos 15. Ah, o meu está 18.5 menos 22. Ah, então não está longe, não. Não está muito longe, não. 18.5? Aham, 18.5 e 22.6. Tá. O que é isso que está tampando aqui o sol? Olha, olha. O sol está se mexendo e está fazendo sombrão aqui. Ah, é? Nós estamos no mapa dos corpos, galera. É só. É. Vou pegar uma pistola. Eu estou até com medo de sair de perto da minha barraquinha. Está meio complicado aqui. Matei. Nossa, velho. Ah, a pistola é bala infinita, eu acho. É bala infinita? Eu acho que sim. Ela, tu atira, ela para de atirar e volta de novo. E recarrega inteira. Ah, tá. É pulso ou charge? Eu tenho energia. Ela é pulso ou charge? Ó, achei iron aqui. E, gente, diferente dos outros jogos, você vai quebrando aqui, ó. E ele não vai para você inventar as coisas. Você tem que ir em cima. Tem que pegar no chão, né? É, e apertar o F, ó. F, F, e aí você vai pegando essas pedrinhas. Olha aqui, do planeta. Eu acho bem bacana isso aqui. Fica mais realista, né? Fica. Eu quero encontrar a dona Caligana, galera, para poder a gente começar a fazer a nossa base junto, entendeu? Eu não vou ficar andando... Opa, level. Meu Deus do céu, velho. Ih, rapaz. Esse bicho... Ih, caralho. O bicho aqui é forte, hein? Vai, bichinha. Ra, 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 ele. Ih, ele atira também. Ajuda eu. Nossa, galera. Eu vou equipar a minha ultradora, porque esse aqui está ruim. Ih, caralho. Não dá, né? Lascou, calma aí. Ih, as pedrinhas... Gente, muito... Muito da hora. Olha as pedrinhas... As pedrinhas vão rolando aqui no chão, certinho. Para quieto, bichinho. Oh, apareceu as informações. Classe mineral, 2.0. Olha o crítico. Ele pode colocar peso e total de peso. Ele não morre, velho? Caraca, velho. Estou me lascando, velho. Eu estou aqui de boa, só trabalhando aqui. Morreu. Nossa, velho. Meu drone quase morreu. Olha o bichinho. Preciso de alumínio. Patrô, repai. Se conserta aí, velho. Você está fudido. Nossa, o seu boneco quase morreu? O bichinho lá? O que é isso aqui? 7 targets. Incidente. Bichinho, mais um aqui. É para ele ficar por aqui. Nossa, está ficando... Está ficando quente, eu acho. Porque aquele de grau está ficando grandão o negócio, aumentando. É Celsius, né? É grau Celsius, é normal para a gente, né? O diferente é fire height. Ele está querendo... Ele está... Eu não sei se ele está se consertando, velho. Aponta para ele ver se a vidinha dele está alta ou está pequena. 7 targets. Eu não entendi para que serve essa bola. Eu mando ele em algum lugar, mas... Não, 7... É, eu mando ele para um lugar, mas ele não está... Sei lá. Não entendi. Mas você... É, a gente vai aprendendo isso com o tempo, gente. A gente não jogou muito, a gente só testou o joguinho para saber como é que é. E eu estou curtindo bastante. Eu estou curtindo bastante. É, eu achei maneiro, velho. Mas estou sendo raidado, como se fosse aqui. Alumínio. Eu achei alumínio, Pedra. Achei alumínio? Ah, já vou fazer uma storage para colocar... Ih, subi. Subi de level. Subi de level? Crafitando, né? Meli, não sei das quantas. Por que eu não passo de level, galera? Matei um monte de bicho. Você não é um bichão que nem ela. Ih, agora começou a chover. Sério? Começou a chover? Sim. Chuva? Aham. Meu storage está bem suado mesmo. Beleza, galera. Olha só. Estou andando aqui. Estou tentando chegar na posição da Caligame. Olha lá. Olha como está. 10. Está nublado aqui. Está nublado, cara? Aqui está horrível o tempo. Para mim está de boa, mas... Será que é algum lag? Sei lá. Galera, eu estou sendo atacado toda hora, velho. Toda hora vem um bicho me pegando. Olha, 10. A posição... 20. 10, 20. Estou chegando. É 18, 22 que a carta está, galera. 18, 22. 18, 22. E eu já fiz uma storage aqui. Já está com coisinhas guardadas aqui que eu fui colocando. Eita. E eu aprendi a colocar o bichinho para andar. Ele está fazendo o Honda por aqui, ó. Você coloca aqui, ó. Você aperta T nele. E aí você vai ter que setar o trajeto. Aí você seleciona onde você quer que ele ande, ó. Tem uma bola, assim, um círculo na frente. Opa, o que é isso, velho? Aí, ele vai andando. Uma baratinha. Opa. O Pedro está com barata já, mano. Estou morrendo de medo. Barata? O bicho está me raidando, velho. Está chovendo mesmo, Pedro. Olha a água caindo. Isso é chuva, cara? É chuva. Olha como está tudo nublado. E aqui começou já a tempestade. Para mim não está caindo a chuva, senão. Ai, Pedro. O que? Ai, começou a dar uns terremotos doidos aqui. Terremoto? Terremoto. Está tudo perdoando aqui. Nossa senhora, estou fudido. A lagarta. Ah, caralho. Fudeu, cara. É lagarta? Não sei. É a cobra. Eu não sei. Apareceu a cutscene e acho que eu morri. Eu entrei dentro da casa. Eu acho que eu morri. Olha lá. Eu are dead. Ah, meu Deus do céu. A cobra me comeu, galera. Como assim, velho? Eu sou covarde mesmo. Entrei dentro da casa. Estou cagando. Eu voltei da posição que eu estava. Ah, não, velho. Porra. Ah, não. Faz isso comigo não, velho. Eu tenho que achar meu corpo. Meu Deus do céu. Cari Gamer, velho. A cobra é gigante. Mas não tinha o que fazer, cara. A cobra veio assim e eu fiquei pensando que ela ia fazer outra coisa. Ela mergulhou em mim. Na hora que apareceu um negócio tremendo, eu já entrei dentro da casa. Aí parou. Então eu estava perto de ti, né? Você sentiu a remota dela? Aham. Eu senti o tempo remoto aqui. Nossa, galera. Galera, eu vou achar a Cari Gamer aqui em off. E no próximo vídeo, tomara que eu já tenha achado ela e a gente continuando o próximo. Não é, não, Cari Gamer? Esse foi o vídeo da gente mostrando o jogo, só começando. O próximo ainda vai ser no meu canal, mas o terceiro, no caso, esse é o zero. O próximo é o um e o próximo não é da Cari Gamer, galera. É isso aí, Cari Gamer. Dá um tchau pra galera. Gente, não esqueça de se inscrever no canal do Pedro e acompanhar a playlist que vai estar tudo na descrição aqui do vídeo. É uma playlist pra dois canais, galera. É isso aí, vamos... Sim. É, não sei se vocês já acompanharam uma série assim, galera, mas vai ser bem bacana. Porque a gente obriga vocês a assistir os dois canais, vai ser bem legal. Vai ser bem maneiro. É isso aí, galera. Falou.